Olá pessoal, estamos no céu da semana de 28 de julho a 3 de agosto, uma semana bem pacificada, o céu deu uma folga, uma descongestionada e apresenta pouquíssimos eventos planetários. A luz tênue da lua minguante predomina por toda semana, fecha o mês de julho e abre o mês de agosto, até o dia 4, quando novos ares batem a porta com a chegada da lua nova, no grau 12 de leão. O período é propício para quem estava esperando um sinal verde do céu para realizar exames invasivos, cirurgias e procedimentos eletivos, não só pela fase da lua minguante, que já é a mais adequada de todas para esse tipo de práticas, mas pelo fato de que Mercúrio retrógrado chegará no dia 5, semana que vem, o que já não beneficia em nada esse tipo de procedimentos. Então, aproveitar essa semana. Vênus desalinhada com o urano é, na realidade, o único ciclo planetário relevante da semana e o único sinal vermelho desse período, dessa fase. Eventos inesperados e um climão tenso jogam pressão sobre afetos e finanças. Vigie ambas as áreas. Gente, já estamos na metade do ano. Quanta coisa já rolou e quanta coisa você já fez? Eu, pelo menos, já fiz muita coisa, mas quantos planos você ainda tem, ainda quer realizar nesse segundo semestre de 2024? E talvez você esteja insegura, inseguro, sem saber se vai conseguir realmente realizá-los. Ou quem sabe você andou assim, brumando, se perdendo, se enrolando no primeiro semestre de 2024? E agora não quer perder nem mais um segundo nesse segundo semestre? Ou quem sabe ainda você tem uma questão específica, muito importante, muito relevante, que você precisa dar conta e resolver nessa segunda parte do ano? Então, para saber mais quais são as suas chances e, quem sabe, ainda alguns desafios que você tenha que passar e enfrentar para realizar o que você quer nesse segundo semestre, você precisa consultar o mapa de previsões. Um relatório completo, aprofundado, personalizado sobre os trânsitos planetários sobre o seu mapa natal. É uma análise pessoal, baseado nos trânsitos para os próximos 12 meses, como eu falei, sobre o seu mapa natal. Confere aqui, na descrição do vídeo, como é que você acessa esse conteúdo, acessa o que ainda você tem chance e força para realizar nesse segundo semestre e nos primeiros meses de 2025. Pode também antecipar através desse estudo. Não faça nada sem consultar. Confere aqui. Obrigado.